Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, tudo bem? Está começando mais um Domingo Espetacular. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Tudo bem? A partir de agora, Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2030 de hoje, domingo 15 de julho de 2012, e vamos ao Mochete. Em busca da super classe C, corretoras transseguas a partir de 3 reais. Nas páginas 4 e 5, Londres, tecnologia para quem mais precisa. Na revista, já é, sou ciumenta, o que é meu, é meu, você vai saber a respeito da atriz Andréa Orton. Ainda na, já é, sei, quando a mulher é Suelle, você vai saber a respeito do caco do Corinthians, Emerson Sheik, na turma de lealdinhas. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E o Jornal André Amorim, mais do que nunca, meu, começa agora, é meu, é isso aí. Esta vez, a gente se gostou de saber, vamos lá, é que o Jornal André Amorim, já está lá, para você. Contra o Jornal O Dia, como o Vini gosta de ver. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custou 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção Hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheço o Ministério Internacional, Perciando, Embrácia, o Governo dos na Terra. Sérgio Nacional, Rua Parando Corretivo, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. 7, 20735-003. E o telefone é o 0221-2461-0. 7 a 1, atendimento. De segunda a sexta. Travendo a sexta tarde. 7 a 2, gravar comentários, elogios, sugestões, ou críticas. Reuniões, 13 a 3, 7 e meia da noite. E domingo, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as versões espirituais. E se o erras, olhem-me-vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer como ser Deus, ele está aqui na terra. Bom dia. Bom dia demais, hein? Oh, beleza aí. Hoje vou participar do programa Dana Rickman, entendeu? O programa vale tudo, só não vai me mentir, entendeu? É o quadro do Tudo é Possível, Dono Rico, entendeu? Vamos lá. Tais são. Numa noite na cama, a mulher acorda. E acorda o marido também e pergunta. Amor, se eu morresse, você ficaria de novo? E o marido responde. Acho que não. E a mulher reclama. É porque não gostou de ficar acabando comigo? E o marido fica sem de ter e responde. Ah, tá, eu não casaria. E a mulher pergunta. Você trocaria minhas fotos pela dela? Ele responde. É, acho que eu trocaria. Ela mesmo assim não desiste e pergunta. E você, trocaria no meu celular pelo dela? Ele responde meio calmo. Trocaria normalmente. Mesmo assim ela pergunta. E tiraria meu carro da garagem e colocaria o dela? Ele responde sem pensar. Não, amor. Ela não diz. O quê? E não sei. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Agora, no Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim. João Gomes, aqui. João Gomes, aqui. João Gomes, lhes diz. Boa noite. Boa noite. Ai, 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 vamos lá. Vamos para as palhaçadas e vamos às notícias. Em busca da superclasse C. Corretores têm seguros a partir de R$ 3,00. Governo regulamenta o mercado e cria profissão de corretor de microseguros. Empresas se preparam para disputar um público estimado em 40 milhões de consumidores. Indenizações por morte vão até R$ 24,00. Detalhes na página? Ah, não te envenha. R$ 24,00. Ah, que ela tá bandida. Ai, 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 Valéria Vásquez. Muito bem. Na página 37, na coluna de Zé Baigasparetto, o futuro é melhor. Não devemos jogar energias ruins sobre os nossos políticos. Na página 38, na coluna do Padre Reginaldo Manzotti, a força da fé. Além do perdão de Deus, é importante que você se perdoe. Na página 12, na coluna de Martinho da Vila, é... Eu dei um negócio de Martinho da Vila. Princesinha. Copacabana é o bairro mais democrático e miscigenado do Rio. Londres. Tecnologia para quem mais precisa. Vanderson Silva, segundo do mundo em lançamento de disco, vai usar um suporte de corpo na briga pelo Ouro. Pesquisadores do INT do Rio, criam equipamentos para atletas paralímpicos. Não é mais... O termo não é mais paraolímpicos, não. É sim paralímpicos. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal de... Na capa do caderno de emprego judia, 7 shoppings novos vão criar 15 mil vagas no Rio. Vendedor pode faturar 1.500... Ou melhor... Pode faturar 1.500 reais. Entre as páginas 44 e 48, na sessão ataque, Brasileirão, Botafogo pega o flu, Flamengo encara o Bahia e Vasco enfrenta o Atlético Goianiense. Nas páginas 16 e 17, na sessão Rio de Janeiro, Petróleo leva a riqueza, violência e favelização para a cidade de Itaboraí. Na revista já é domingo, sou ciumenta, o que é meu é meu. Sucesso com uma valeia de amor, eterno amor, Andréia Horta coleciona fãs com personagens sensuais. Moderna, ela tem namorado, mas diz que lida bem com a solidão. E prefere chupinho à academia. Ainda na já é... Na cunha de Léo Dias, nas páginas 64 e 65... Aliás, na cunha de Léo Dias, nas páginas 64 e 65 do Jornal Dia, não é na revista já é, sim na cunha de Léo Dias. É, sei quando a mulher é Swellen. Crack do Corinthians, Emerson Sheik, relembra os tempos difíceis em Nova Iguaçu, quando foi abandonado pelo pai, e conquista, ou melhor, e conta como conquista as mulheres. Ele foge de periguetes. E agora, as notícias do site Novo Chico. Érica Margo volta a ser internada. Família não divulga informações sobre a apresentadora. Érica Margo voltou a ser internada no hospital na noite desta quinta-feira, em São Paulo. A apresentadora deu entrada no hospital Albert Einstein. Porém, a família não autorizou a divulgação do atual estado de saúde da eterna rainha da televisão. Hebe está em constante tratamento médico neste ano. Em março, a apresentadora retirou um tumor que obstruiu o intestino. No mês de junho, passou por outra cirurgia. Desta vez, foi para retirada da vesícula. Recentemente, Hebe havia recebido o auto do hospital no último dia 21. Em 2010, Hebe Camargo passou por um difícil momento, na qual enfrentou um câncer no peitoneo, passando por cirurgia e quimioterapia. Funkeira passa mal e vai parar no hospital. Tati Princesa foi diagnosticada com a estafa depois de realizar cinco shows. A funkeira Tati Princesa não aguentou a maratona de cinco shows em um final de semana e foi parar no hospital, diagnosticada com a estafa. Ela foi internada na barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira. E torceu muito para que ela já fosse liberada para viajar para Salvador, na Bahia, no dia seguinte. Passei o dia na clínica. Mas fiquem tranquilos, pois estou bem, graças a Deus. Agora estou liberada para voltar para casa. Foi uma crise de estafa. Muita dor de cabeça e dois no corpo, além da pressão alta. Foi bem chato. Mas agora já estou melhor. Indo para casa descansar, se Deus quiser. Disse ela que foi liberada por volta das 11 horas da noite. A cantora postou uma foto em seu Twitter oficial da situação em que estava dentro da clínica. Na imagem, ela aparece com um semblante pálido e recebeu o carinho de vários fãs. Já na tarde desta quarta-feira, Tati tranquilizou a todos com uma nova mensagem em sua rede social. Graças a Deus estou melhor. Já a caminho do aeroporto. Alô Salvador, estou chegando. É isso aí, ó. Tati, princesa, um super beijo para você, viu? E receba sem limites o melhor dia, a melhor tarde, a melhor noite da tua vida, abençoada. É isso aí. E agora, a última do jornal André Marinho. E a última do jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Nora Jones e Ellen Smolset anunciam shows no Brasil. Os shows aconteceram em setembro e novembro. O Brasil está bombando de atrasões internacionais em 2012. Depois de Jennifer Lopez, que fez shows em junho. E Madonna, que vai virar no fim do ano. Agora é a vez de Nora Jones e Ellen Smolset anunciarem shows por diversas capitais brasileiras. Nora Jones fará shows por três capitais brasileiras em novembro. A norte-americana, que já venceu o Guilherme 12 vezes, vai passar por Curitiba, dia 12 de novembro. São Paulo, dia 15 de novembro. E aqui no Rio de Janeiro, dia 16 de novembro. Dia de aniversário do meu amigo e meu ex-colega de Brantyorta, Márcio. Abração, Márcio. Força. Se você me disse, o melhor dia. Os locais dos shows e valores de ingressos ainda não foram divulgados. A turnê Nora Jones Tour já passou pelos Estados Unidos e Japão. Já a mês de 2007, que esteve no Brasil pela última vez em 2009, volta em setembro para uma sequência de oito shows. Para começar, saíram duas apresentações do Crédio Carral em São Paulo, nos dias 2 e 3 de setembro. Depois, a cantora segue para Curitiba, se apresentam no dia 5. Sente bem que o Raul, aqui no Rio de Janeiro, dia 7 de setembro. Crédio Carral em Belo Horizonte, 9 de setembro. No Chevrolet Raul, em Recife, dia 12 de setembro. Na Cidade da Folia, em Belém, 14 de setembro. E, finalmente, em Goiânia, no dia 16 de setembro, na Goiânia Arena. Os ingressos para o show da Carandense estão custando entre R$ 100 e R$ 500, e começam a ser vendidos no dia 19 de junho. Fui! Tchau! Fui! Tchau!